Vai tomar no cu, seu filho da puta do caralho, deixa eu te pegar, vem então, vem então, vem, vem então, vem aí, tá comédia rapaz, tá comédia, tá comédia, tá comédia, tá comédia, tá comédia, tá comédia rapaz, vem, Pronto, não quero mais encontrar esse moleque, já quebrei na porrada já.